Tudo bem, nós tomamos conhecimento após a matéria ter sido veiculada na TV e a CEMAR já tomou as medidas cabíveis no sentido de avaliar a situação. E de fato o poste encontra-se inclinado, oferecendo um certo risco. Eu não diria que é alguma coisa muito urgente, mas para eliminar o risco de maneira definitiva a CEMAR já fez os estudos necessários e num tempo bem breve a CEMAR estará corrigindo a postura daquele poste, a situação daquele poste. A gente não pode fazer, não pode fazer ainda de ontem para hoje, eu não posso garantir até amanhã porque você sabe que a Travessa Raimundo Matos está no centro comercial de Presidente Dutra. E ali são duas redes de alta tensão e uma de baixa tensão. A gente não pode chegar assim de uma hora para outra e desligar porque vai causar um transtorno para os usuários de energia naquela situação. A gente vai fazer um comunicado à população e tomar a medida corretiva o mais breve possível. E dentro de poucos dias estará resolvido o problema? Sim, em poucos dias nós estaremos corrigindo ali a situação daquela rede.